Na casa da vovó era uma beleza, no São Pedro era festa a noite inteira Os homens sambavam na varanda, as mulheres brincavam a roda na fogueira As crianças no pé de cagazeira, ficavam de cangou a noite inteira Vem cá, vem ver, como é bonito ver o dia amanhecer Vem cá, vem ver, como é bonito ver o dia amanhecer Na casa da vovó era uma beleza, no São Pedro era festa a noite inteira Os homens sambavam na fogueira, as crianças no pé de cagazeira A comida milhaçada, o canjica e pamonha, ficavam todos de barriga cheia Vem cá, vem ver, como é bonito ver o dia amanhecer Vem cá, vem ver, como é bonito ver o dia amanhecer